Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica para vocês, para aquelas pessoas que têm cabelos cacheados. Os cuidados com os cabelos cacheados que são muito importantes. Geralmente os cabelos cacheados têm uma tendência a serem mais ressecados. Cabelo cacheado, cabelo crespo, cabelo levemente ondulado, geralmente são cabelos que têm as pontas, meio e ponta geralmente mais ressecada. Então o cuidado deve ser redobrado com as hidratações. O ideal é a hidratação semanal ou fazer algum cronograma capilar, base de nutrição, reconstrução e hidratação. E outro detalhe importantíssimo também, isso vale não só para os cabelos cacheados, mas também para quem tem cabelos lisos, é ter o cuidado de não lavar o cabelo à noite. Mesmo que lave o cabelo e seque o cabelo com o secador, não é a mesma coisa que deixar o cabelo secar durante o dia. Por que? A raiz se mantém um pouco úmida, a raiz do nosso cabelo demora um pouco mais tempo para secar e geralmente a gente lava à noite o cabelo, seca com o secador, geralmente vai dormir. O cabelo geralmente no dia seguinte acorda um pouco amassado, aquele cabelo que acorda sem brilho. Esse é um dos fatores que não é bom para o cabelo, deixa o cabelo sem brilho e sem balanço. Então o ideal sempre é lavar o cabelo durante o dia e secar. Mesmo que se quiser deixar secar natural, ok, também pode deixar secar natural também, mas que isso seja feito durante o dia. À noite, lavou, secou com o secador, no dia seguinte esse cabelo não vai estar tão bonito. Então o ideal sempre é fazer isso durante o dia. E dormir com o cabelo molhado, então menos ainda. Isso é expressamente proibido. Nunca durma de cabelo molhado. Se lavou à noite, se precisou por algum motivo lavar à noite, lave e seque bem. E certifique-se que a raiz ficou bem seca para esse cabelo no outro dia se manter bonito, certo? Essa é a minha dica para vocês. Até a próxima!